Dando continuidade ao nosso curso de atado de moscas, neste vídeo parte 1, vamos falar sobre um padrão de mosca conhecido como Spoonfly ou mosca colher. As Spoonfly, elas vieram baseadas num padrão de isca artificial, que nada mais é do que uma colher. Uma colher que está aqui fixa na minha amorça de atado. Esta colher que está aqui, ela tem duplo sentido para o nosso atado de mosca. Se você considerar uma isca artificial, ela foi baseada no conceito de uma colher. Creio que, se não me falha a memória, eu tenho já pesquisado há muito tempo atrás que as colheres já se encontravam algumas patentes de iscas artificiais nesta forma, Neste conceito, utilizando uma concavidade metálica, uma chapa metálica côncava com a garateia ou anzol na parte de trás e um pequeno furo na frente onde você ata a linha. Eu, em pesquisas, se não me engano no Google Patentes, foi no final do século XVIII e início do século XIX. Acho que é um dos primeiros registros que eu creio que já exista esse padrão de batilure. Aqui na minha amorça, essa colher já me serviu para duas finalidades. Eu vou, com o decorrer do vídeo, entrar em maiores detalhes de como eu me utilizei deste padrão aqui de colher com cabo plástico e esta parte aqui em inox. Da mesma forma que eu me utilizei de uma colher antiga para fazer também a minha isca artificial, que usei na época de 72, 75 até uns 78 mais ou menos, eu usei este padrão aqui de colher, ela foi restaurada, foi feito aqui um penacho novo, mas o padrão era praticamente este aqui. E foi feito com uma colher. Peguei uma colher, fiz os dois furos, adaptei um penacho e mandei para a água. Ela tem um trabalho bastante interessante, porque ela afunda por ser de metal e quando tracionada rapidamente, seja de molinete ou carretilha, ela vem na sub-superfície, não é? Ela vem de baixo para cima e você pode pescar também de costão ou embarcado, lançando a colher até o fundo, como se fosse um jig ou um jump jig. Ela faz quase este tipo de ação. As pessoas que gostam da modalidade que eu também tenho uma paixão imensa, o fly fishing, começam olhando as iscas artificiais e procuram trazer para dentro deste conceito. E muitas vezes o conceito da isca artificial funciona melhor na pesca de mosca. Eu sou uma prova viva disso, gosto e aposentei a grande maioria das minhas iscas artificiais. Não que eu não pesque em outra modalidade. Eu pesco de praia, de isca artificial, com mosca viva, com o fly. Eu não tenho preconceito em pescar, ok? As modalidades estão aí. Uma modalidade que mais me atrai seria o fly, ok? Esta aqui, como vocês estão vendo, vai para junto das minhas outras que estão aqui atrás, já fazendo a decoração do meu local de atado, no meu escritório da pesca. Eu tenho aqui sobre a minha mesa, eu vou mudar o ângulo de câmera e vocês vão poder ver um pouco melhor algumas das antigas moscas-colheres. Algumas modernas e o conceito que eu me utilizei da colher com cabo plástico para fazer outros padrões de iscas também usando uma colher. Ok? Vamos então avançar um pouco mais para entendermos este conceito. Aqui sobre a mossa, nós temos alguns padrões de Spoonfly, ok? Que foram atados na época de 1985. Como eu posso afirmar que essas moscas foram feitas neste período? Da seguinte forma, o meu raciocínio na época que eu comecei a atar mosca, eu não tinha como registrar essas moscas que eu atava, de forma que se eu precisasse de uma referência mais à frente, daqui a dez anos, do que eu raciocinei, do que eu pensei, do que eu atei, eu não teria mais como restaurar essa lembrança. A não ser que eu fizesse moscas padrões ou moscas de referência. Aqui nessas caixas nós temos uma infinidade de moscas padrão ou moscas de referência. Como eu pensava naquela época? Naquele meu tempo eu não tinha disponibilidade nem financeira nem, digamos assim, tecnológica que pudesse registrar, a não ser que fosse através de desenhos ou fotografia que você teria que mandar revelar. E isso custava muito caro e às vezes nem sempre valia a pena. Então, a forma que eu encontrei de manter um padrão de mosca que eu pudesse atar daqui a dez anos, tendo uma referência mais ou menos do que eu tinha feito, era criar um modelo e em cima daquele modelo atar outros iguais ou muito similares, fazer algumas variações. De modo que as grandes maiorias de moscas que eu atei, elas ainda se encontram comigo. E as que eu utilizei em pesca, que foi perdida ou destruída, foram réplicas baseadas no modelo que eu desenvolvi ou atei naquele tempo. Então, é uma forma de vocês que gostam de atar de mosca e gostam de ter uma lembrança daquela mosca que você atou, eu recomendo vocês fazerem isso. Fica aí a dica. Crie um banco de dados real, físico, que vocês possam consultar e até mostrar quando um dia assim foram indagados. Ah, você tem aquela mosca ainda que você usou, que você atou daquele modelo, você ainda tem a original, vamos dizer assim, a primeira da linha de produção que você venha a fazer, né? Então, essa foi a forma. A capa aqui, essa parte superior aqui, ela é muito similar à da unha, né? Da unha plástica. Sendo que a unha plástica, ela não tem, naquela época antiga não existia esse material. Esse aí é um processo mais moderno. Eu acho que para os anos 90 em diante é que talvez você já encontre unhas plásticas postiças assim de fácil acesso, né? Hoje em dia não, nós já temos uma facilidade muito grande. Aqui nós temos outra mosca-colher. Esta aqui bem pequena, imitando uma joaninha, na pintura da joaninha. Esta aqui diminuta, pequenininha, pequenininha, bem pequena. Um zolzinho bem pequeno, número 10. E esta aqui feita com, totalmente feita com epóxi, ok? Ela é uma colher feita com epóxi. Então nós temos aí um processo para se criar essa concha, né? Que com o plástico seria um pouco complicado de fazer, né? O metal você ainda consegue modelar martelando, ele vai acertar. Mas o plástico não, você consegue só modelar através de uma forma e calor. Por isso eu mencionei a ferramenta aqui. Porque foi com uma colher que eu consegui fazer esse padrão de concha aqui, né? Que faz a ação da mosca. Ela foi modelada nesta parte inferior de uma colher, não deste tamanho, mas uma colher em escala menor, ok? Uma colher de chá. Foi feita de modo que o plástico ficasse aqui. Houve uma outra em cima, fazendo a compressão e é aplicado o calor. Ela modela e é necessário que você resfrie imediatamente para que aquele plástico se... Tanto a forma quanto que é metal, quanto o plástico sofra a ação da temperatura, resfrie e aí se molde ao feitio da colher, né? Aí com essa concavidade já feita no plástico, através do calor e modelagem da forma metálica, você pode aparar até chegar a um padrão similar ao da unha, né? Que condiz com o nosso caso aqui, das moscas atadas. Mas existe só esse padrão de mosca de concha. Existem outros padrões. Eu aqui tenho um streamer que eu agreguei uma colher metálica leve, possível de se arremessar no fly, e um streamer meio no estilo de um jig. Mas ele é um streamer com esta concha. Então eu não trouxe ela por sob a haste do anzol, mas sim com a parte externa, para que o streamer viesse trazendo a concha ou a colher como cauda. Temos também a condição de criarmos cabeças em forma de concha, mas em tamanho pequeno, não pegando toda a estrutura e com isso também se consegue uma pequena ou micro colher feita de resina. Existe também uma outra ideia de se usar a colher. No caso aqui eu apliquei em um camarão e a colher seria uma espécie de uma colher que seria a cauda do camarão articulada, ok? No caso aqui eu tenho um camarão articulado que a cauda seria uma suposta colher. É um outro pensamento aqui que nós podemos aplicar para o sentido da colher. E aqui nós temos a última opção, ou a segunda opção, que a colher ferramenta poderia me servir, que não seria a parte daqui que modela o plástico, mas essa parte aqui do cabo plástico, que modela então a cabeça de 3D plástica. Então aqui nós temos um material plástico, que é colocado sobre esta parte aqui da colher que eu modelei, aplica-se o calor, modela-se esse plástico, esse plástico está bruto ainda, né? Depois ele vai sofrer cortes, vai sofrer cortes. Nós vamos preparar aqui, eu pintei o olho para vocês enxergarem melhor. É feito o aparo da peça e depois nós finalizamos com a lixa por fora para facilitar a pintura da cabeça 3D e internamente também, porque já foi feito um pré-lichamento interno antes de modelar. Então a parte interna fica lixada para aderir melhor a cola e a parte externa nós lixamos depois de modelar, aplicamos a pintura e vocês têm a finalização na cabeça desse tapa um tubo aqui realístico, né? Uma mosca realística aqui. Então a colher, ela está aí em duas opções, modelar na parte da concha e modelar na parte do cabo. E a terceira opção seria a própria colher servir de isque artificial, como essa aqui que eu fiz e foi restaurada e vai agora para o meu quadro de moscas aposentadas. Que nada mais é quem curte também ainda pescar com bait lures ou bait lures, como queiram, usar a colher. Nada mais do que você fazer um furo aqui, outro nessa outra extremidade, aparar aqui essa parte aqui do cabo, nós vamos ficar só com a concha. Colocamos aqui um split ring, colocamos aqui uma garateia, com penacho ou sem penacho. Aqui nós podemos usar também um girador, se for o caso, quem gosta, para ela evitar de torcer muito a linha, nós temos uma colher. A colher, tecnicamente, ela imita, se vocês perceberem, ela imita um peixe. Ela tem um brilho e imita um peixe. Quando ela faz esse movimento, ela reflete a luz e se o shape da colher, tem algumas colheres que tem um ozol fixo no meio, e é só com o ozol, essa aqui, no caso, ela tem a garateia móvel aqui, que eu criei essa cauda aqui, esse penacho, né? Então, nós podemos criar uma ilusão que é um peixe nadando contra a luz. Esta é a ideia da colher, com o uísque artificial. E no fly não fica muito diferente, não. Ela vai trazer uma ilusão, tanto para a atratividade de um, imitação de um pequeno caranguejo, um camarão, ou até de um alevino, um peixinho pequeno. Na parte 2 do vídeo, nós vamos discriminar um pouco de como fazer essas conchas, de forma que vocês que não tenham a condição de comprar as unhas plásticas, ou não achem na sua cidade, ou não tenha naquele momento disponível, e quer atar uma mosca no padrão Spoonfly, vocês podem fazer de qualquer tamanho que vocês necessitarem, desde uma micro, bem pequena, a uma macro, 5 barra zero, por exemplo, uma colher bem grande, que fica leve. O importante da mosca em si, no fly, é você ter uma mosca que você consiga arremessar, não com uma vara muito parruda, ou seja, um 5 barra zero, você tem que usar uma vara 14, não vai condizer, não é? Se não for assim, um peixe tão gigante para que você use um material desse. Então a intenção do fly é você adaptar a mosca com o menor peso possível, de forma que você consiga arremessar com um material de fly, dentro de uma categoria tolerável, mantendo sempre a esportividade, ok? Vamos então para a parte 2 do vídeo, no qual entraremos em mais detalhes construtivos. Tchau, 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 tchau.